Shop Tour agora na cafezal, não num cafezal, fica no Cambuci, Albuquerque Maranhão 116, é a primeira travessa da? Da Lins de Vasconcelos, Roberto vai vender por preço sensacional, blusas de linha, com excelente acabamento e qualidade. Qual o preço dessa blusa? 10 mil cruzados, somente 10 mil cruzados, mais de 2 mil artigos, olha só, bordado a mão isso aqui, hein? 10 mil cruzados com enchimento de ombro, olha, só o cachorrinho, 10 mil cruzados, 10 mil, tá muito bonita mesmo. 10 mil cruzados, blusas em linha com manga cavada ou manga curta, olha só, 10 mil cruzados também, tudo 10 mil? Tudo 10 mil, mais de 2 mil peças aqui pra você conferir, vai abrir no próximo domingo, você não pode perder, olha só. 10 mil cruzados, 10 mil pro seu verão, super fofinha, 10 mil, 10 mil, você pode também montar um conjunto, o que você acha? Dessa malha cinza aqui, de repente com uma saia 10 mil aquela, mas a saia aqui, opa, peraí, faz o conjunto mais barato, quanto que faz? Dá pra fazer 15 mil cruzados, olha só, saia tem uma variedade muito grande, com a blusa, 15 mil cruzados, com a blusa, 15 mil cruzados, olha só. Saia e a blusa, 15 mil, tá muito bonita mesmo, tá demais, olha só, olha só a blusa, bonita, ficou demais, hein? Azul, com cinza, linda, você não pode perder, vai abrir domingo, cafezal, Albuquerque Maranhão 116, o telefone vende pra todo o Brasil, 2707280. Confira a promoção Shop Tour.